Então eu tô chegando, vamos lá. Considerada a terceira maior feira no segmento produtos de beleza do mundo, a... quem conhece aqui? A Real Brasil continua seguindo como o terceiro maior mercado consumidor mundial de produtos de beleza, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Então se você falar sobre beleza, se você falar sobre cosméticos, você vai ver o Transacionando. E principalmente o Tô Chegando com Mari Cardoso e Juan Marino Normando. Confira só, vamos lá. Tô chegando, tô chegando. Estamos aqui na 16ª edição da Real Brasil, em São Paulo, no Centro Norte. Eu estou aqui com o... Glauber Serafim. Glauber Serafim, que é embaixador da Switch Hair, não é, Glauber? E a gente veio aqui conhecer seu produto, falar desse produto, que a mulherada é louca, enlouquecida com cabelo, né? E esse produto, ele alisa o cabelo no banho. Como é que é? Explica um pouquinho pra gente. Então, na verdade, a Switch é uma marca que anda na contramão das empresas, a gente consegue criar coisas que ninguém cria. Por isso que nós somos conhecidos como uma fábrica de sonhos. E nosso intuito foi criar um produto de um passo só, apesar dele ter o nome de shampoo que alisa, não é o uso indicado pra clientes lá em casa, ele é o uso profissional. Ah, é o uso profissional? Ele é o uso profissional. Então, é um produto onde nós lançamos há dois anos e meio, já está em 55 países, só que esse ano nós reformulamos ele. O tempo que levava de 20 minutos de aplicação, hoje eu tenho 10 minutos. Eu tenho um produto mais potencializado, mais reformulado, uma textura melhor, um sensorial bom, só que eu posso fazer em criança, grávida, gestante, lactante, sem fazer fumaça, sem luva, sem nada no salão. Música Estamos chegando aqui na 16ª Ré Brasil 2017-2013, esse você é interno de São Paulo, Zé, é muita coisa bonita, muita gente, muita gente bonita. Porque sabendo que o Zé está atrás de uma namorada que veste cor-de-rosa, é verdade? É verdade, menina! Eu estou louca para casar, Zé, vem, um beijo para você, Zé, sucesso. E olha só a animação desse povo! Olha a animação toda! Porque... Estou chegando para mostrar o que há de melhor na Ré Brasil 2017-2013, claro, Zé, para você só novidade, só beleza na Ré Brasil. Música Ré Brasil 2017, estou aqui com a Simara da Raiza, cosmética artesanal, gente. Vocês não sabem o cheiro, TV não tem cheiro, mas está maravilhoso. Tudo bem, Simara? Tudo jóia e vocês? Tudo bem. Fala um pouquinho desse seu produto, nossa, um estande lindo, aconchegante e ele chama pelo cheiro, né? É. Nós somos uma empresa de Curitiba, estamos há 11 anos no mercado e nós temos uma política mais voltada para o natural. Deixa eu te perguntar, só uma curiosidade, é a fruta mesmo ou é a essência? É a essência. Ah, tá. É a essência e lá dentro é o formato da fruta, mas em sabonete. Música E fala uma coisa, esse aparelho, eu disse que faz milagre, é verdade? O aplicador, ele possui duas áreas. Essas áreas resfriam o tecido, a gente usa uma manta anticongelante para proteger a pele e o resfriamento da célula de gordura faz com que ela entre em morte celular progressiva, que a gente chama de apoptose. E o efeito, ele é gradual, ele acontece mais tardiamente, em torno de 60, 90 dias. E o resultado é fantástico. Ah, isso, Moreira. Mulherada adora. Adora mesmo. É bom que essa cria é um pouquinho diferente, a outra ela só congela e essa ela também esquenta, então o resultado é mais rápido. Dá para perder a gordura rapidinho. Guarujá. Ah, do Guarujá, Baixada Santista, maravilha. Então vamos curtir e conhecer mais esses produtos e quem sabe levar para lá e deixar a mulherada de lá muito mais bonita, não é não? Com certeza. Com certeza e a mulherada adora isso. É isso aí, está chegando o Hair Brasil 2017 com muita novidade para você.